Mayara Dias, uma caminhon... na verdade, vamos falar sobre o bandido armado que assaltou uma lanchonete e agrediu o idoso? É isso mesmo, é isso mesmo. As imagens... a gente sempre se impressiona com imagens de violência, né? Tava todo mundo enlanchando, isso foi no conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Esse vídeo mostra o momento que o criminoso chega no estabelecimento, faz aí um arrastão, pega o celular de todo mundo, vai nas pessoas que estão lanchando, vai até num pedestre que tá passando pelo local que não tem nada a ver, de forma ameaçadora, ele vai lá e recolhe o celular das vítimas e esse senhor de amarelo que tá ali no cantinho direito da imagem, ele não tem nada pra entregar, ele levanta a blusa pra mostrar, ó, não tem nada pra entregar. O que ele faz? Ele agride o idoso, ele se aproxima do homem e agride ele com um soco na barriga. Após a agressão, ele sai do local, deixando os clientes e funcionários da lanchonete em estado de choque e com medo. As autoridades policiais já foram notificadas sobre o ocorrido e estão investigando o caso pra identificar e capturar o assaltante responsável por esse ato violento, né? Porque além de assaltar, além de causar um terror nas pessoas que não podem mais lanchar em paz, até na pessoa que não tem nada a ver, nem tava na lanchonete, ele abordou, ele ainda agrediu o idoso que não tinha nada pra entregar. Então a gente não sabe pra onde vai, se a gente sai de casa com algo pra entregar pro bandido pra não ser morto, ou se sai de casa sem nada pra não ter que entregar nada, ou se nem sai de casa, né? Eu acho que a opção é a terceira, nem sair de casa, ficar trancado dentro de casa mesmo, porque se você não tiver nada, é capaz dele se irritar, lhe agredir ou até mesmo lhe matar. Uma situação difícil, né? Então, triste, revoltante, e é o que eu falo todo santo dia aqui no Progabe da Tarde, o bandido ele não quer mais só roubar, ele quer humilhar o cidadão, ele quer humilhar a pessoa, sabe? É uma coisa que me dá um nojo, é por isso que quando tem vídeo de bandido apanhado, a gente, ei, não faz isso com a pessoa, deixa que a polícia resolve, deixa que a polícia resolve o cacete, porque quando é a gente, eles não tem a menor pena da gente, a menor pena, esse é um fato. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma história aqui, revoltante, meu Deus do céu, se fosse com alguém da minha família, esse cara estava morto e eu estava preso, que aconteceu aqui em Teresina, o sistema falou, aqui em Teresina, daqui a pouquinho eu trago aqui no Progabe da Tarde. Ainda sobre esse caso que a Maria acabou de trazer, o que a gente não entende é que, tipo assim, por vezes a gente fala, ah, eu vou sair, não vou levar o celular para não dar bobeira, para ser assaltado, a gente às vezes se priva de ter algumas coisas ali por conta da bandidagem, mas a gente não sabe o que é pior, porque se a gente não tem, como caso desse idoso, que não tinha nada para oferecer, acabou apoiando do bandido. Então, a gente quando não tem nada, eles ainda assim não se satisfazem com o não, ou por a gente não ter nada para entregar e acabam agindo de forma brutal realmente. Que situação, Manaus realmente pede socorro aí diante de tantas coisas que vêm acontecendo por lá diariamente. A gente dá notícias desse sentido aqui no programa da tarde, já está tão cansativo que a população agora vem fazendo realmente justiça com as próprias mãos. Obrigado.